Olá pessoal do YouTube, é aqui o meu Amigo Maravilha, Vé Garoto, ah moleque, estamos aqui no Alice País das Maravilhas, estamos em Memorial, a Rainha Branca já me deu as últimas duas peças que faltavam E agora finalmente eu estou completo, olha aí temos aqui todas as peças da armadura sagrada, que vai ficar muito boa, e finalmente posso enfrentar o Diagodate Vou usar aqui o teletransporte, vai ser agora hein Isso ai, não fique vergonhado Está pesado Na verdade é só para mim, é isso que vai acontecer Eita, nossa hein, bicho é grande Isso foi para a torre Vamos lá Como é que a gente começa a bater no cara desse? Não tem nem póssega né Ah faz póssega sim Aê garoto Aê garoto Aê garoto Daniele, daniele Vamo Ah, moleque! Nada não! Nada, garoto! Beleza! Tomou na cabeça! Isso, Alice! Maravilha! O que a gente faz? 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 Não dá brazo! Vai, garoto! Beleza? O terceiro na cabeça dele agora O garoto Não deu certo Correr antes e ativar Agora sim Fala garoto Beleza? Aí Alice Daniele Conseguiu? Já era Morreu? Morreu desgraça Eu te matei É garoto Beleza? Beleza? Aí acordou Beleza? Foi uma batalha irada Você é todo mundo agradecendo Você salvou a terra dos bichinhos amigos Você foi o cão chupando manga Ela quer dormir Ela está cansada Isso aí E do meu Paninha Valeu cara E the end Por isso que eu falo gente Eu acho o final desse jogo Meio fraco O que foi o jogo Todo aí o sistema Eu achei que foi um finalzinho Meio por acolhão Mas é o final do jogo É a coisa de verdade Vocês viram aqui No canal do Power Mafia Seria que não é todo canal Que tem jogo de DS É coisa de verdade Então eu peço pra vocês Se inscrevam no meu canal Se você tem um amigo aí Que curte Nintendo DS Curte PSP Curte Vita Chama pra cá Que tem bastante vídeo desse tipo E vamos para mais jogos Aí no canal do Power Mafia Vou mandar um abraço pra vocês E eu vou ter um vídeo Abrindo as fotos Que ficaram para um outro ponto de idade Próximo vídeo Vou abrir aí os extras do jogo Que eu não abri nenhum Então é isso aí Me despeço por aqui Então abração pra todo mundo Fiquem todos com Deus Amém Amém. 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 Amém.